cafezinho, cafezinho da vitória cafezinho da vitória graças a Deus gente que o Senhor te abençoe, trazendo muita parte da sua vida estou muito feliz de estar compartilhando esse vídeo com vocês, que é um vídeo mais um vídeo de vitória sobre a sua vida que o Senhor é campeão no celular agradecer ao nosso amigo da MR Brindes e Festas nosso amigo de Santos, que teve um carinho muito grande pelo nosso canal e nos deu essa caneca aqui obrigado que o Senhor abençoe a tua família isso aqui pra gente é muito gratificante quando vocês metem a mão na massa e fazem alguma coisa a gente fica radiante e a gente sabe o carinho que muitos seguidores tem pela gente e acredito que isso é recíproco espero do fundo do meu coração um dia poder abraçar todos vocês brinde de festa MR Brindes, vou colocar aqui o endereço deles gente, vamos aprender a colocar gesso 3D na área externa Flávio, você é louco? eu faço, e eu sempre falo isso pra vocês eu faço, deu certo tive o prazer de fazer o teste aqui durante 10 dias com um pedaço de gesso vou mostrar pra vocês com um pedaço de gesso submerso aonde a gente fez a impermeabilização essa impermeabilização colocamos num balde e quando eu fui quebrar o gesso vocês vão ver ele estava em perfeito estado tem 7 camadas ali Flávio, vou gastar muito? eu acho que não uma tinta piso custa um galão 48 reais você vai gastar nem um litro pra fazer aquele painel ali é grande, tá gente? é porque a gente está de longe eu usei a resina base d'água, tá? mas se você tiver a resina acrílica aí tiver o silicone também líquido, né? você pode usar e a primeira camada nós usamos um produto chamado hipermu Flávio, o que é isso? vou te colocar na foto aqui é um produto que deve ter de outros fabricantes esse é da Sica você compra de qual você quiser deve ter da Vedacite deve ter da Masa hidromorte deve ter então procura fazer a pesquisa no Google ver se tem algo similar mas eu usei esse esse produto ele é pra usar em parede ele é antimorfo ele imperabiliza as paredes ele elimina a partícula e o legal é que ele também serve como fundo preparador e serve como selador então como eu no outro vídeo eu fiz primeiro duas camadas de fundo preparador e eu vi esse produto eu falei vou fazer um teste fiz o teste perfeito você pega aí um pedaço de gesso aplica ele aplica duas camadas de tinta e duas de resina bota dentro do balde d'água pode botar lá você vai ver como você quebrar não chupa uma água fica em perfeito estado então eu vim aqui pra fazer esse vídeo pra você eu sempre falo isso pra vocês se você for fazer uma placa de cimento na área externa show de bola muito legal realmente é muito forte só que você tem que esperar 24 horas pra desmoldar esse é o ponto 1 segundo ponto devido a contaminação da nossa atmosfera já falei isso em vários vídeos não quer dizer que você vai botar uma placa de cimento ali e ela vai durar pra toda a vida em perfeito estado né ela pode sofrer alteração mofo fungo né sujeira ó civilização então quando você faz um trabalho desse aqui é muito legal por quê? porque até limpeza se sujar você pode sujar tá então já terminei tá em perfeito estado a gente vai fazer ali o trabalho agora de efeito vai ficar muito top aqui tudo a gente que tá fazendo e a gente convoca você também família a que se faz a que não paga pra meter a mão na massa ok? espero que vocês gostem de tudo tá? e celebrando o nosso senhor que nos abençoa cada manhã cafezinho da vitória obrigado a todos vocês que torcem pela gente tamo junto terminamos aí valeu veja o vídeo até o final se inscreva e compartilha hein não se esqueça deixa eu te dar logo uma dica antes que eu esqueça é o seguinte é primeiro a gente dá a primeira camada do hipermú depois espera secar 3 horas você faz o rejunte na sua placa toda tá? rejunte com massa acrílica ok? e depois por cima disso aí espera mais aí né 4 horas e você vai aplicar a segunda parte do hipermú ok? tô te falando isso por quê? porque quando você faz deixa eu apertar aqui quando você faz é a impermeabilização primeiro né antes de passar a massa é melhor pra limpeza e o impermeabilizante entra ali pelas frestas ali né deixando sua placa mais forte ok? galera tá bonito né ó duas camadas agora a gente vai vir com a tinta Flávio qual tinta que você usa? preste atenção no que eu vou te falar o ideal é que você use uma tinta impermeabilizante o que é isso? existe igual flex tinta pra piso existe tinta pra laje tá? então você veja que tá mais no seu alcance aí eu vou usar essa aqui ó é uma tinta especial é da Maza essa tinta eu pintei meu portão galvanizado por que que eu vou usar ela? eu já fiz ali né a primeira duas camadas selando já tá impermeabilizado vou fazer a proteção esse branco aqui é um branco que eu usei no meu portão de alumínio muito branco então eu vou botar aqui duas camadas ela é muito boa de trabalhar com um pulverizador muito fininha e depois disso aí eu finalizo com umas duas camadas por cima tá? então ali tem duas com umas duas camadas de tinta quatro com umas duas camadas de impermeabilizante seis ok? vou pintar aqui pra que você veja o ideal que você use o pulverizador a mistura é sessenta por cento tinta quarenta por cento água ok? pra ficar né bem legal na pistola minha esposa tá falando que é o neném cabeçudo ali o filho da Sabrina Sato gente tá rindo? vou fazer aqui tá? e aí tem um pulverizador Tchau, tchau. A primeira camada é só uma poeira, tá? Até porque tá com impermeabilizante. Se você apertar muito o pulverizador, ele vai escorrer, tá? Então a primeira camada é só uma queimadinha, tá? Pra depois a gente finalizar. Amigos, vamos lá então. Gente, estamos na última camada. Olha como é que isso tá lindo. Essa tinta é muito legal. Vou botar na descrição a marca da tinta, se você quiser. Essa tinta eu pintei meu portão aqui galvanizado. Ela é muito top. Então, olha como é que ela fica igual o bico de pássaro, né? Muito perfeito. Você vê que ela puxa bastante a cor e eu acho legal. Flávio, e agora então pra finalizar? Já falei pra vocês aí no decorrer do vídeo que você pode usar tinta piso. E você pode usar uma tinta premium, né? Eu usei no caso essa, ok? Mas o importante é as duas primeiras aplicações e as duas finais. Mas não aconselho que você use a tinta acrílica. Eu tô te falando logo. Use uma tinta um pouquinho melhor, né? Uma tinta aí com 10 reais mais caro, 15 reais vale a pena. Ou então, use uma tinta piso que o galão tá 48 reais. Show de bola? E agora, Flávio, vou aplicar por cima resina, tá? Resina eu aplico duas demões. Gente, eu tô aqui no meio vidro. Não dá pra ver não aqui, ó. Dá pra ver. Ó, tá vendo aqui? Isso aqui vai dar pra aplicar mais de duas demões. Com pulverizador rende bastante. Show de bola até aí? Se você quiser, você pode aplicar também silicone. Silicone de pedra. Não sei se vocês conhecem. A diferença de silicone de pedra, se você aplicar, você não consegue pintar de novo por cima, ok? Mas ele neutraliza, dura muitos anos. Tô te falando porque eu já fiz esse trabalho. Então, fica a seu critério. Tô te falando se você tiver, tá? Entre o silicone e esse aqui, se você for comprar, eu prefiro que você compre esse aqui, tá? Que é a resina base d'água, ok? Flávio, posso usar resina acrílica? Pode, a base é de solvente. Tem que tá 100% seca, tá? Senão ela vai ter alteração. Vai dar, no futuro, vai dar deslocamento dessa resina. Foi de bola? Vou aqui aplicar duas demões pra finalizar o vídeo. Um vídeo muito legal pra você. Que eu faço aqui em casa e dá certo. É o que eu falo pra vocês. Passou a mão. Profissional, ele jamais vai te falar isso porque tem um risco. E quando tem um risco pra eles, não é viável. A gente que faz pra gente, e eu já fiz em outras casas, a casa de amigo tá aí 100%. Faça um teste. Pega um pedacinho de placa de gesso, faça toda essa camada na placa, bota num balde igual eu fiz. Então vai ver. Deixa 10 dias lá. Você vai quebrar depois e vai ver que tá sequinho. Realmente fica aí impermeabilizado, ok? Mas siga todas as regras. Rejunte, correto, tudo certinho, tá? Vou aplicar aqui duas demões. Só vou mostrar um pouquinho pra vocês pra gente finalizar o vídeo. E aí Ó, uma Demon Olha como é que ainda tem bastante Se escorrer a resina, não esquenta Porque a resina é a base d'água Ela provavelmente vai escorrer mesmo Escorre pelo menos um pouquinho Então fica tranquilo relativo a isso Porque ela vai secar, vai ficar legal porque é resina Daqui a pouco eu volto pra finalizar o vídeo Amigos, graças a Deus Tudo certinho Já apliquei a segunda Demon Agora só curtir a piscina com a família Espero que vocês gostem do vídeo, muito legal Se inscreve no nosso canal Não esqueça de dar pra gente essa força aí Instagram é que não paga Facebook é que se faz é que não paga Faça parte dessa família lá, tá? Então tamo lá Gesso na área externa Impermeabilizado Que o Senhor te abençoe Trazendo muita paz pra sua vida A que se faz é que não paga Um abraço